No Giro Azul desta sexta-feira, primeiros treinos oficiais do GP da Espanha de Superbike, perguntas-chave sobre os pneus da sua moto e um anúncio da semana feito no Brasil. Nos acompanhe na página da Yamaha Racing Brasil, Aba Giro Azul. Também estamos no YouTube, nos siga por lá, deixando a sua manifestação e curtindo as curvas do Giro Azul. Começando o Giro Azul de hoje, com o primeiro dia de treinos para o GP da Espanha de Superbike, décima etapa da temporada na pista de Gereja e La Fronteira. Na categoria principal da Superbike 1000, o Jonathan Ray, piloto da Irlanda do Norte, hexacampeão mundial, fez o melhor tempo nos combinados. Mas o líder do campeonato, Toprak Rasgatiolo, da Pata Yamaha Whitbricks, foi o mais rápido na sessão da manhã. Na parte da tarde, o turco não conseguiu melhorar seu tempo e recuou para a P7. Na Superesport 600, mais uma vez, domine o Yamaha. À frente, o suíço Dominique Aguerter, em segundo, o espanhol Manuel Gonzalez, e em terceiro, o sul-africano Steven Odendal. Yamaha na frente, também na Superesport 300, com o turco Barratinho Sofuolo. Os brasileiros ficaram em P4 com Tom Kawakami e P13 com Meikon Kawakami. Na soma dos tempos, P8 para Tom e P14 para Meikon. Essa é a penúltima etapa da temporada na classe menor, que não vai competir nas corridas fora da Europa, Argentina e Indonésia. Título sendo decidido no próximo fim de semana, dia 3 de outubro, 2 e 3 de outubro, lá na pista de Portimão, Grande Prêmio de Portugal. Os treinos decisivos, superpoles e corridas iniciais serão transmitidos ao vivo pelo canal de streaming da Zon na internet, com narração em inglês. Também teremos esse final de semana a edição de número 71 do Motocross das Nações, a mais tradicional competição do Motocross Mundial. Já tive o privilégio de assistir quatro vezes esse evento, é uma Copa do Mundo entre nações, parece a Copa do Mundo de futebol, é realmente espetacular. A sede da edição 2021 vai ser o desafiador circuito de Mantova na Itália, e a Yamaha vai entrar na pista defendendo o número 1, com o holandês Glenn Koldenhoff, que faz parte da seleção da Holanda, que venceu a última edição do Motocross das Nações. Boa sorte para todos, especialmente os pilotos que vão competir na Copa do Mundo no Motocross das Nações com motos azuis. Agora vamos falar de um assunto muito importante para qualquer motociclista, piloto ou não. Trata-se dos pneus. Por quê? Porque a área de contato das motos com o solo é muito pequena, cerca do tamanho de um cartão de crédito. Então é importante você ter algumas dicas de desempenho e manutenção e conservação, durabilidade dos pneus, que vão te ajudar bastante nas ruas e nas pistas. E a gente conversou sobre esse assunto com um especialista na matéria, Luiz Pestana. Vamos ouvir o Papo com Pestana. Estamos falando agora com o Luiz Pestana, que é da equipe técnica da Pirelli. Luiz, bom dia. Bom dia, Faltor. Pratidão estar com você por aqui. Igualmente. Bem-vindo à nossa casa, ao nosso circuito. Vai ser um prazer falar com vocês. E eu queria te perguntar uma coisa que é muito frequentemente indagada. Como você lidar com o pneu da melhor maneira possível? Porque o pneu é segurança. E eu queria que você desse cinco informações fundamentais sobre como tratar os pneus da sua moto, qualquer que seja ela. Combinado. Bom, o básico que a gente nunca pode esquecer de fazer, que é o princípio inicial de você ter um pneu com o comportamento certo, com o comportamento que ele foi projetado e com um desgaste ideal. Então, a calibragem, para mim, é o primeiro ponto e é o mais fundamental para a gente ter esse cuidado todo. O fabricante da motocicleta, ele indica ou no manual ou até no adesivo que vai colado na própria balança, qual que é a pressão de utilização. Então, tem que sempre seguir a pressão recomendada pelo fabricante da motocicleta. Uma MT-07 não necessariamente usa a mesma pressão de um outro modelo. Então, é sempre seguir aquela orientação que está no manual. Motos de rua, elas são projetadas juntamente com o pneu para trabalhar com garupa, com bagageiro, com carga, bauleto. Então, manter a pressão recomendada constantemente, calibrar pelo menos uma vez por semana, você vai ter certeza de que o seu pneu está trabalhando do jeito que ele foi projetado para trabalhar. Sim, essa é a dica principal, é a dica básica. Aí, indo além, tem muitas pessoas que dizem, ah, eu quero botar um pneu mais largo, porque minha moto vai ficar com uma aparência melhor. E isso nem sempre funciona bem, né? Geralmente não, Fausto. Por quê? Porque as motos são projetadas juntamente com o fabricante de pneus, depois de uma sessão de testes gigantescas, que são meses, às vezes anos, desenvolvendo produto, para deixar a moto com um comportamento neutro, a gente fala, né? Preciso e neutro. Então, a partir do momento que você monta um pneu mais largo, num aro traseiro, que não comporta esse pneu, vamos dar um exemplo. Essa moto utiliza um pneu 180-55. A largura do aro é 5,5 polegadas. Se eu quiser colocar um 190-55, que é o pneu que vem nas esportivas mil cilindradas, numa R1, por exemplo, ele até entra nesse aro, mas você vai deformar o talão e deforma todo o perfil. E, como consequência, a área de contato, a capacidade de inclinação e até a segurança de pilotagem é afetada. Então, a gente sempre recomenda, por mais que fique bonito o visual, seguir as especificações da motocicleta original. Então, eu entendo bem em relação a isso. E é uma ideia, é uma ilusão que a pessoa tem de, ah, não posso trocar de moto, vou colocar um pneu de uma moto maior. Exato. E outra coisa também é você, às vezes, dependendo, ah, vou fazer um uso mais estradeiro, trocar o pneu. E o seu pneu, ele é planejado para diversas condições de uso. Então, talvez não seja necessário essa mudança para um pneu com uma característica mais esportiva, para um pneu com característica mais de mobilidade. Como é que você vê isso? Sim. A gente tem uma linha de produtos, né, extensa e muito específica. Então, a gente tem desde um produto extremamente versátil, que é o que a gente está apresentando aqui hoje no Circuito Pan-Americano, que é o Diablo Rosso 4. É a quarta geração dessa linha super esportiva. Então, esse pneu, o que é pensado para ele? Utilização desde uma pista, que a gente está aqui hoje para fazer um track day, para você fazer uma viagem, para você pegar uma estrada. Ele é projetado para trabalhar com diferentes temperaturas de asfalto. Então, mesmo com o asfalto frio, quente, ele se comporta super bem. É a versatilidade, é o principal ponto dele. E o desenho, ele é feito para trabalhar também numa situação de chuva. Então, é um pneu que não vai te deixar na mão de jeito nenhum. Você vai ter um comportamento muito legal na chuva. Então, para quem está procurando um pneu que precisa fazer um uso desse muito versátil, não tem para que escolher um produto específico, que nem, por exemplo, a nossa linha de race. Então, a gente tem o Supercorsa SP, que é o pneu mais conhecido da linha Diablo. Mas ele é um pneu especificamente para o uso em circuitos, em situações extremamente esportivas. Então, é sempre entender, o usuário, qual que é o uso que ele faz da motocicleta. Para daí, ele partir para uma decisão de escolher um modelo ou outro, mas de acordo com o uso pessoal dele. Isso, para a pessoa que usa a moto quase que diariamente. Mas assim, você vai fazer uma viagem, não vai usar a sua moto por um período maior. Quais são os cuidados a tomar para que o pneu não sofra a inatividade em relação à resistência dele e ao comportamento? Sim. A motocicleta, como o carro, se ela ficar muito tempo parada no mesmo lugar, ela está sempre com aquele apoio daquela área de contato no chão. Então, se você deixa a moto dois meses parada, três meses parada, a carcaça acaba cedendo um pouco naquele lugar. Ela retorna depois, porque é toda uma estrutura feita para lá ir e voltar, que tem que ter resiliência. Mas o ideal é sempre calibrar o pneu e movimentar um pouco o veículo. Então, se a moto está parada aqui em dois meses, eu não deixo ela parada. Eu movimento um pouquinho para estar cada vez um pouco a área de contato em outra parte do pneu e se eu não deixar ele muito tempo sob carga, deformado. E se você deixar a moto num cavalete, melhoraria esse tipo de... Com certeza, ajuda. Com certeza, é a situação ideal, né? A gente não imagina que muitas pessoas tenham um cavalete, mas a situação ideal... Qual é a situação ideal para conservar um pneu e uma moto parada há muito tempo? É o que as nossas competições fazem, né? Sai da pista, vai para a oficina e fica lá no cavalete, um pneu sem contato com o solo. Sem peso nenhum no pneu, né? Exato. Muito obrigado, Luiz. Prevenção é segurança. E quanto mais segurança, melhor de moto e a pé. Sexta-feira é dia do anúncio da semana. E o de hoje é de uma moto que eu tenho a satisfação de ter. Aliás, estou na segunda. Vocação aventureira, encarando qualquer terreno. Com vocês, a Yamaha XTZ 250 Tenerê. Nova Tenerê 250. Muito bom. Lançada no final de 2010, a Tenerê 250 é uma moto que comprova que tamanho não é documento nem passaporte para diversão. Nos acompanhe nas redes sociais, é muito bom ter você por perto. Portanto, de qualquer cor, de qualquer tamanho, é a Yamaha em ação. Espalhando felicidade e acelerando nosso coração. Giro Azul. Tenerê 250 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 T